Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Atlético Mineiro acerta a compra de meia atacante e assina até 2024. O Atlético está atento ao mercado da bola na busca de qualificar ainda mais seu plantel. Além de adicionar um ou outro jogador, o clube resolve também situações daqueles que já estão no galo. É o caso, por exemplo, do meia atacante Luiz Otávio Echaporã. Emprestado ao Atlético até dezembro deste ano, Echaporã agora foi adquirido definitivamente pelos mineiros. O novo vínculo é válido até janeiro de 2024. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboSport.com. Mudando de assunto, alvo de Atlético Mineiro e Corinthians, Felipe está próximo de definir futuro. Zagueiro de 32 anos deve surpreender com definição do futuro da sua carreira. O zagueiro Felipe, de 32 anos, está com seu contrato chegando ao fim no Atlético de Madrid. Com isso, clubes do mundo todo se interessam pela contratação do brasileiro. Entre os interessados estão os brasileiros Atlético Mineiro e Corinthians, além dos italianos do Mila. No entanto, de acordo com o jornal A Bola, de Portugal, o destino do jogador deve ser surpreendente. O veículo garante que o Atlético de Madrid voltou atrás na sua decisão e quer renovar o vínculo com o brasileiro. Dessa forma, Felipe estenderia o seu contrato com o clube espanhol até 2024, ficando mais dois anos na Espanha. O Atlético Mineiro sondou a situação do zagueiro do Atlético de Madrid para ser o substituto de Júnior Alonso, zagueiro que foi vendido ao Krasnodar, da Rússia. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.